Esse foco na criança como prioridade absoluta, além do discurso indo para a ação, ela é muito importante, porque a gente sabe que qualquer criança esquecida, que não tem educação, que vive em um ambiente violento, e aquelas coisas todas que não têm afeto, não se desenvolve. Então, com base nisso, a gente tem que sair do discurso, a gente sabe que o desenvolvimento do adolescente não está só na pasta da educação, é uma coisa transversal, é uma coisa plural, é uma coisa que tem que ser integral, que envolve segurança, saúde, educação, cultura, esporte, água potável, brigada, saneamento, que foi aquela coisa que já foi falada aqui, e dentro dessa política transversal, eu quero fazer um pedido para os senhores, essa política transversal, tem aquele ditado africano que fala que é preciso que todo mundo odeia para cuidar de uma criança, mas eu gostaria de pedir que vocês colocassem também o foco aqui no legislativo, a gente sabe que aqui a casa, a gente sabe que tem lei demais, que a gente tem que fazer cumprir as leis que existem, tem muito poder sobre orçamento, coisa que não acontecia alguns anos atrás, então a gente sabe que de dois anos para cá, nós temos principalmente a verba discricionária, então ela está menos atrelada a políticas públicas e está mais vinculada a escolhas dos parlamentares, então eu sugiro fortemente que vocês atuem sim no executivo, afinal eles estão lá na ponta, eles fazem as coisas acontecerem na ponta, de uma maneira fundamental, só que se isso não estiver refletido nas escolhas dos parlamentares, na hora das indicações, isso realmente complica, eu vejo hoje um executivo muito amarrado às decisões desse legislativo na questão do orçamento, então é um pedido que eu faço para vocês, não esqueçam esta casa e foquem aqui também, porque senão lá no executivo eu tenho uma certa preocupação. No mais, quero agradecer, quero me colocar à disposição aqui, para fazer a voz de vocês, para vocês serem ouvidos, com divergências, vamos discutir, tem algumas coisas que eu vi aqui, eu falei assim, eu acho que eu não penso assim, mas eu acho que é importante todo mundo ter a sua voz, falar, até para a gente construir algo que seja realmente efetivo.